Se você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor E só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro Não ama mais ninguém E amolece esse peito, meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Obrigado.